Alerta de treta na área. Eu fui acusado de fornecer informações erradas para o envio de agentes químicos para o E-Social. Eu vou te explicar tudo aqui nesse vídeo e eu vou te ensinar que essas acusações são infundadas e vou te explicar tintim por tintim sobre o enquadramento do tolueno, se é qualitativo, quantitativo, qual o código do E-Social com uma explicação técnica, fundamentada e baseada em informações corretas que todo profissional de SST precisa saber para não cometer erros na hora de enquadrar esses agentes no seu LTCAT e fazer os seus envios para o E-Social. Acompanhe esse vídeo aqui. Teve um contador aí que ele agora é especialista no enquadramento de agentes químicos para aposentadoria especial, ou seja, para o LTCAT. E ele me acusou em uma comunidade que o nosso software, o H-Office Web, está fazendo um enquadramento errado para o tolueno. É isso mesmo. E ele deu alguns exemplos de enquadramentos para o tolueno que eu vou te mostrar aqui que são muito errados. Que são coisas que vão estar te atrapalhando a fazer o seu trabalho e que você vai cometer erros básicos fundamentais. Então escuta aqui essa história que eu vou te mostrar tintim por tintim. Primeira coisa, eu quero te falar uma coisa. Quem que é o Leandro para falar desse assunto? Primeira coisa, eu sou químico de formação e mestre em química. Ou seja, eu tenho domínio do assunto da química. Eu sei nomenclatura, eu sei classificação de agentes químicos. Tanto que eu fiz isso na minha graduação e na minha pós-graduação no meu mestrado. Quem mais é o Leandro? O Leandro é um higienista ocupacional certificado no Brasil pela Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. E o Leandro também é um CIH, Certified Industrial Hygienist. Ou seja, um dos poucos no mundo que possui uma certificação internacional nos Estados Unidos, que é reconhecida mundialmente como padrão ouro de certificação de profissionais da área de higiene ocupacional. Inclusive, no Brasil existem só quatro. E eu sou um deles. Então, só pra gente colocar aí, pra vocês não chegar aqui de paraquete e falar quem que é esse cara falando desse negócio aí. Então, beleza. Então vamos pra treta, né? Todo mundo gosta de treta, então vamos tretar, vamos trazer esse assunto à tona aqui. Bom, esse post aqui foi colocado lá falando sobre o enquadramento do Tolueno no LTCAT, segundo o Decreto 3048 e E-Social. Isso tudo foi a partir de uma conversa aqui falando que o H-Face Web, o nosso software, que te ajuda a acabar com suas dúvidas do enquadramento de agentes químicos pra legislação trabalhista e previdenciária, tava errado, tava fazendo... Tinha muitos erros, já foram identificados, só coisas genéricas assim. A resposta aqui tá falando assim, além do Tolueno estar na tabela 24 do E-Social como metilbenzeno, e aí a gente vai ver, será que na tabela 24 do E-Social tem metilbenzeno? O nome mais comum usado, não é o nome mais comum, o nome mais comum é Tolueno, ele também aparece como ortoclorotolueno. Ortoclorotolueno. E ele aparece também como TDI, que quer dizer diisocianato de Tolueno. Então, tem Tolueno no nome, mas será que essas coisas são as mesmas coisas? Tolueno, metiltolueno, ortoclorotolueno e diisocianato de Tolueno são Toluenos? Mas segundo o contador, isso foi, né? Vamos ver. Então, a gente tem que saber fazer isso pro código correto. Então, eu tenho... é só o meu direito de explicar isso daqui para vocês. Então, será que isso é a mesma coisa? Então, Tolueno aqui teve... tiveram, né, várias discussões sobre esse assunto. Mas vamos lá. Então, o Tolueno. O Tolueno é um hidrocarboneto aromático, ou seja, é um derivado do benzeno. Se a gente colocar essa foto aqui agora, Tolueno, você pode ver que na estrutura dele tem um anel benzênico com uma metila, um CH3. Esse é o Tolueno. E como você vê, aqui também tem o CAS desse Tolueno, que é o CPF dele. Então, esse é o Tolueno. E ele não aparece assim na tabela 24 do E-Social. E ele não está escrito também no Decreto 3048 explicitamente. Mas e aí? Aonde que entra esse negócio? Será que o orto-clorotolueno é a mesma coisa? Vamos colocar a estrutura química dessa substância aqui. Então, colocando a estrutura química do orto-clorotolueno, você vê que ele é um pouquinho diferente, né? O orto-clorotolueno, ele é um Tolueno, porém tem um átomo de cloro ligado ao anel benzênico na posição orto, ou seja, adjacente à metila CH3 do Tolueno. Então, isso se torna a nomenclatura O do orto e o cloro, que está ali, cloro-tolueno. Orto-cloro-tolueno. Isso é o nome da nomenclatura química. E isso não é a mesma coisa que Tolueno. Você não pode falar isso. Isso é outro composto. Coisas completamente distintas, com inclusive outras propriedades toxicológicas. Então, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, você não pode enquadrar ele, inclusive, no mesmo grupo do que o Tolueno. Então, não dá pra fazer isso. E se a gente for olhar o TDI? O diisocianato de Tolueno. Aí, pegando essa estrutura aqui, você vê que é completamente diferente. Você tem o cianeto, você tem o diisocianato, né? O cianato tá aqui completamente estrutura, diferente. Não tem nada a ver com o nosso querido Tolueno. Só um nome que tá escrito isso. Então, não dá pra enquadrar ele aí. E, inclusive, no próximo print que eu vou mostrar aqui, o contador falou que o Tolueno tem que ser enquadrado no grupo 1.0.19. Outras substâncias. Por que que tá lá o Tolueno? Ou seja, ele tá equiparando o Tolueno ao TDI, que é o diisocianato de Tolueno, que sim, está no grupo 1.0.19. Tome cuidado com essas afirmações. Por que não? São compostos completamente distintos. Não dá pra falar que um é o outro, nem falar que Tolueno é ortoclódo, Tolueno, nem TDI. São compostos completamente distintos. Inclusive, se você quiser fazer a amostragem desses agentes, existem métodos pra você amostrar esses agentes. As metodologias de avaliação são diferentes, porque são substâncias químicas diferentes. Simples assim. E isso é comprovado pelo número K dessas substâncias. Então, o enquadramento também é completamente diferente, tanto na legislação trabalhista, quanto na legislação previdenciária. cada um no seu quadrado, ok? Então, não vamos afirmar que essas coisas são as mesmas coisas. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essas afirmações que a gente faz sem ter o conhecimento, a propriedade técnica, pra falar sobre essas substâncias químicas. Eu acho que cada um tem que falar das áreas que os atendem. Mas vamos lá. Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar a fazer esse enquadramento dessas substâncias químicas para o LTCAT, pra você entender melhor como você pode enquadrar cada uma delas. E eu vou te mostrar aqui agora o H-Alface Web, que vai te ajudar a acabar com essas suas dúvidas aí de uma vez por todas. Presta atenção aqui. A primeira coisa que eu queria te mostrar aqui é sobre a nossa tabela do anexo 4, da crédito 3048, né? Vamos lá. Onde que aparece tolueno aqui? local explícito. Então, vários códigos aqui. Ele não vai aparecer em código aqui explícito. Se a gente for lá, no nosso código .19, o que vai aparecer aqui? TDI, ó. De isocianato de tolueno. E como você já viu aqui nesse vídeo, não é a mesma coisa do que tolueno. E vamos aqui fazer uma explicação muito importante com relação à nota técnica que a Fundacentro emitiu pra explicar melhor esses grupos aqui. O tolueno, segundo essa nota técnica, é deixado bem claro. O tolueno não é um composto carcinogênico. Isso é provado cientificamente. ele é um derivado do benzeno que tem a metila ligada ao anel benzênico. E isso não quer dizer que é um composto cancerígeno. Por quê? Porque mudou a estrutura química, mudaram as propriedades toxicológicas desse agente. Consequentemente, é outra substância. Ele vai ter os seus problemas, os seus efeitos, mas não é considerado carcinogênico. Então, a sua avaliação não é qualitativa pela mera presença. Porque ele não é carcinogênico, não está na linagem. Porém, conforme a Instrução Normativa 128 deixou bem claro, compostos que estão no anexo 1112 da NR15, né? São as substâncias que têm limite de disposição ocupacional. Seu caráter de enquadramento é quantitativo, tá? E um dos erros muito graves que foi comentado lá é que se o tolueno entrasse no grupo 1.0.3, a sua análise seria qualitativa. Por causa que o benzeno é carcinogênico. Mas vamos deixar bem claro o que está escrito no grupo 1.0.3. Benzeno e seus compostos tóxicos. Então, benzeno e seus compostos tóxicos. Então, esse grupo aqui, ele é um grupo que vai colocar o benzeno e os compostos tóxicos de benzeno aqui dentro. Ok? Então, isso é muito importante você entender essa questão. Então, vamos lá. Então, o tolueno não é carcinogênico. Então, o enquadramento para o tolueno é quantitativo, independente de onde ele vai entrar, porque ele tem limite de disposição ocupacional no anexo 11 da nossa NR15. Agora, vamos falar um pouco da nota técnica, né? Da Fundacentro falando sobre o que deve entrar aqui no composto, no item 1.0.3, compostos tóxicos de benzeno. O posicionamento da Fundacentro, em nome principalmente do Marta Ivelato, que é um profissional que eu tenho profundo respeito e profunda gratidão. É uma pessoa que eu admiro demais. Ele é um dos maiores expertos no assunto. Fez um grande favor na nossa área, principalmente capitaneando várias alterações das NRs, principalmente com o PGR, ele posicionou falando que a leitura dele é benzeno e seus compostos tóxicos. Segundo essa nota técnica, não existem compostos tóxicos. Não existem compostos de benzeno, porque o benzeno não é um átomo, etc. Eu entendo muito bem o posicionamento do Gilmar nessa nota técnica, porém, eu até conversei com ele um pouco em um congresso. Eu falei assim, Gilmar, eu discordo certo com você nesse ponto aí, por causa que eu, ao entender essa norma, e aqui vamos lembrar que a legislação previdenciária é uma norma jurídica, ela fala compostos e seus compostos tóxicos. Aqui eu entendo que estão falando-se de hidrocarbonetos aromáticos, os compostos derivados do benzeno, ou seja, aqueles hidrocarbonetos aromáticos. Ok? Eu entendo o posicionamento dele, o nosso posicionamento do H-U-Fácil Web, o posicionamento do Leandro, até que essa nota se torne verdade e vai ser seguida, e assim a gente vai continuar se posicionando que o poluíno é um derivado do benzeno, ele entra no grupo 0.3, como composto tóxico. Apesar de, no sentido literal aqui, estar falando que teria que ser como o benzeno, como se fosse um átomo, eu entendo, igual eu falei, a interpretação de Gilmar, mas ele fez isso pegando nos miúdos aqui. Mas eu como sei que a legislação é uma legislação jurídica, eu sou prevencionista nesse caso, e falar que o poluíno entraria nesse grupo, caso a Receita Federal venha lá na frente e depois fale, e o poluíno, aonde que ele vai entrar? Ele entra nesse grupo. Porém, em momento algum, o enquadramento deve ser quantitativo. É bem claro nas discussões normativas e tudo mais, que quando uma substância tem limite de disposição ocupacional, o enquadramento é quantitativo. Isso aqui é muito importante a gente deixar claro essa questão. E, já falei pra vocês, a gente não encontra esse poluíno aqui, e muito menos o orto-clodo-toluíno, que são coisas muito difíceis, diferentes. E falar, se foi falado, que entraria no grupo 19, e não entra. Se você procurar aqui, não tem poluíno aqui, tem o diisocenato-toluíno e o que é o TDI. Preste muita atenção, tomar cuidado na hora de você fazer esses enquadramentos e entender esse assunto. Lembrando que, mais uma vez, a gente foi acusado de ter falado que o enquadramento estava errado. E como você pode ver nesse print aqui, o aplicativo está errado, pois indica o toluíno no anexo 4 do década 3048 de 99, no grupo 1.0.3, benzene e seus compostos tóxicos. E, na verdade, ele está no código 1.0.19, outras substâncias químicas. Se ele estiver no grupo indicado, o aplicativo vai dar a avaliação seria qualitativa e não quantitativa. Outro erro gigantesco que eu vou te explicar aqui ainda. Presta atenção nisso daqui que eu vou te mostrar agora. E vamos lá para o HalfaSweb, como que ele pode te ajudar. Por exemplo, se eu pegar aqui o toluíno, você vai ver exatamente esse posicionamento que eu te falei, que a gente tem em relação ao toluíno. Então, se eu adicionar ele aqui no meu inventário, ele vai aparecer, que ele está na CGH, está na NR15, ele não está na Linash, está na tabela 24 do Gás Social e também no decreto 3048 de 99. Então, vamos procurar o porto cloro toluíno. Vou adicioná-lo aqui também. Então, você pode ver que ele está na tabela 24 e também está no decreto 3048. Eu vou te mostrar aonde que ele está. E eu vou te mostrar o TDI também. Eu vou botar aqui o TDI para te mostrar. Então, a gente tem tanto 2,6 como 2,4. São isômeros. Eu vou pegar apenas um dele, porque o enquadramento é igual para você entender de uma vez por todas. Então, eles também estão aqui. Então, vamos lá para a gente falar de insalubridade. Igual eu te falei, o toluíno está no anexo 11 da NR15, grau de insalubridade médio, e tem que ultrapassar o limite de 78 ppm, do tipo média ponderada no tempo. E o orto cloro toluíno também, porque o orto cloro toluíno é um organo clorado. Então, você tem que olhar aqui. Esse orto cloro toluíno, ele é utilizado como defensivo agrícola? Muito provavelmente, não. Essa não é a atividade que ele tem. Então, você clica aqui em atividades. Nenhuma das opções anteriores. Pronto. E o TDI? Será que ele entra em algum grupo também? Para o seu lado de insalubridade? Entra também. Então, vamos lá. Onde? Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas. Ah, eu estou lá na fábrica. E é essa atividade. Então, coloca aqui. Prontinho. Eu tenho os enquadramentos, inclusive do anexo 13. E aqui, você pode ver que no TDI, o grau é médio e por orto cloro toluíno, não tem enquadramento. Na CGH, caso você esteja fazendo o seu PGR, fazendo o seu programa de gerenciamento de riscos, os enquadramentos estão aqui com todos os limites para eles e também as bases do TLV e tudo certinho. Para você fazer o enquadramento correto. Vamos olhar agora aqui no nosso LTCAT. O que a gente tem para observar é que o tolueno, o tolueno, ele é quantitativo, porque ele está no anexo 11. E por ele ser um hidrocarboneto aromático, lembrando que esse é o nosso posicionamento para que essas substâncias que são tóxicas e estão de forma descritas, né, no anexo 4, decretos 3048, não fique de fora, ele entra no benzeno e seus compostos tóxicos. Lembrando, tolueno não é benzeno, mas sim um composto que possui um anel benzênico, um hidrocarboneto aromático. E aí ele tem o código 1.0.3, o tempo de exposição de 25 anos, FAI 4, a líquida FAI 6% e o código da tabela 24 do E-Social 1.3001. E vamos lá para o ortoclorotolueno. Ortoclorotolueno, ele está aqui, ó, qual que é a atividade que a gente falou se ele for empregado como um defensivo agrícola? Porque aí a gente tem um enquadramento qualitativo do anexo 13, compostos de carbono organoclorados. E no decreto 3048, ele entra em cloro e seus compostos tóxicos, com o código 1.0.9 e 25 anos. FAI número 4, a líquida FAI 6 e código no E-Social 0109001. E aí a gente tem o TDI, que o TDI também é enquadramento qualitativo, porque ele está no anexo 13 da NR15 em compostos de carbono e isocianatos. E o grupo do decreto 3048, outras substâncias químicas, com o código 1.019. E aí o código da tabela 24 do E-Social é 019006. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui para mim e compartilha esse vídeo com mais alguma pessoa que precisa ficar sabendo dessas informações aqui, porque a gente tem que correr atrás, tem que divulgar informações relevantes para você, para você fazer um bom enquadramento. E você tem que tomar cuidado com as informações que você vai pegar, porque eu quero te ensinar aqui, você tem um pensamento crítico, que você consiga pensar e seguir uma linha de raciocínio, para que pessoas que não entendem do assunto, não possam te ludibriar e se passar como autoridade. Eu ainda falo, cada um no seu quadrado, cada um na sua área de competência, ok? Higiene ocupacional, deixe os profissionais da higiene ocupacional falar. Tributos, deixe os contadores falar, cada um no seu quadrado. E se você quiser conhecer mais sobre o HAL Fácil Web e saber como esse software pode te ajudar a acabar com suas dúvidas nos enquadramentos dos riscos ocupacionais para a legislação trabalhista e previdenciária, aumentando a sua produtividade em pelo menos 95%, é só ir na descrição desse vídeo, tem um link lá para você conhecer o HAL Fácil Web. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E que você continue respirando bem por aí.